7 horas 30 minutos, você está assistindo Bahia no Ar, o maior jornal da Bahia, com as mais notícias, mais interessantes, os fatos que realmente são mais importantes para você assistir. A gente tem também informação ao vivo do trânsito, do tempo, muitas imagens da capital. E agora é hora da gente falar do esporte, afinal de contas tem esporte no Bahia no Ar com Silvio Mendes. Pois é, dá licença, vou me levantar para receber este gentleman do esporte baiano. Daqui a pouco vocês estão me chamando de Black King. Você está bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu acho que o dia está maravilhoso, né? Claro. Embora esteja frio lá fora, para ver, viu? Que frio, vai para a conquista para saber o que é frio. Ah, sim, a sua cidade é maravilhosa. Eu amo aquela cidade sua. Aquela cidade sua é fantástica. De dois times agora, né? É, de dois times. Vamos falar de futebol, né? É uma Bahia. Vamos falar de futebol, mas vamos falar antes de uma coisa. Por incrível que pareça, o campeonato começou agora. Nós não chegamos à quarta rodada. Ainda não chegamos. No campeonato brasileiro, nem da Série A, nem da Série B, que os dois começaram paralelamente. Já surge o primeiro caso de doping. Opa! No campeonato brasileiro. É mesmo. O atacante Heraldo, do Grêmio Barueri, que está disputando a Série B ao lado do Esporte Clube Vitória, foi pego no exame antidoping. O que que deu? Da Confederação Brasileira de Futebol. Ainda vai ser julgado. Vai ser. Mas vai continuar treinando o Barueri, sabe por quê? Porque ele usou um descongestionante nasal. Ele não sabe que não pode. Ele apresentou lá uma substância que complicou. É uma coisa que é proibida pela vada e dançou. 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 Vamos falar. Vamos lá, Bahia. Bahia desembarcou em Salvador, pensando no próximo confronto. Dessa vez, o adversário, né, é o Atlético Mineiro. O Galo. E vai ser em casa. Vai ser lá em Minas. Vem ao laudinho da torcida. A derrota para o Grêmio, ó, página virada para os tricolores. A ressaca moral era evidente no rosto dos jogadores que desembarcaram em Salvador no fim da tarde desta segunda-feira. Jogar lá no Olímpico, no Sul, na casa do Grêmio, é difícil. Temos que entrar concentrado. E acho que faltou isso. Vontade isso não faltou, porque o Bahia sempre, quando o grupo está muito unido, então sabíamos que o grupo estava convencido que poderíamos chegar lá na primeira vitória. Sabíamos que ia encontrar muita dificuldade diante do Grêmio, mas é aquilo. Aqueles 20 minutos deveríamos ter entrado mais ligados, mais concentrados, para não ter tomado aqueles dois gols. Demorou um pouco a pegar no jogo, no segundo tempo a gente até voltou com uma postura diferente. Mas aí já tinham aberto dois gols, aí ficou difícil. Com a derrota, o tricolor caiu para a 18ª posição e entrou na zona de rebaixamento. Nas ruas de Salvador, a torcida começa a semana preocupada. Bastante chateado, porque tem que jogar para jogar. Jogar para ganhar, e não jogar para perder. Precisa de melhorar a zaga e o ataque. Precisa melhorar a zaga e o ataque? Olha, ele está certo, porque o René já pensa da mesma maneira. O técnico do Bahia é o René Simões. Com reforços ou com os jogadores da base, jogadores mudando de posição? Como é que o René vai resolver essa situação? Não, ele já acena com a possibilidade de tirar o Tiago do time. O Tiago saiu no jogo contra o Grêmio, punido por cartão, entrou o Dani Moraes. Não se deu bem, e ele já acena com a possibilidade de escalar Paulo Miranda. Vai depender de um tal de um treinador que fica aí fora escalando todo mundo, que é o tal de BID. É, você fala sempre aqui. O Boletim Formativo Diário. Está entendendo? E ele já está há muito tempo aí, né? É a única mudança que o Bahia vai fazer? É, só por aí. E o Ricardinho que deve jogar. Agora, onde ele vai botar o Ricardinho? A meio de campo, né? É, mas aí quem sai? Você que sabe das coisas. Quem sai? Lulinha? Ele vai tirar o Lulinha? Ele vai tirar o Camacho? Aí a gente fica nessa expectativa. Bom, eu sei que com o Lulinha e seu Camacho, o Bahia não ganhou todas, né? Mas o Lulinha também... Quantos pontos o Bahia tem? O Bahia disputou nove, perdeu oito. Pois é. Só ganhou um ponto até agora. É isso que eu ia dizer. Tem um ponto. Então, tira. Há quem arrisque? Há quem arrisque? Que ele poderá tirar a Sousa do time. Se ele tirar a Sousa do time, eu vou fazer como o Coronel Nascimento acabou de dizer aqui na entrevista. Eu vou usar as duas mãos para aplaudir. Não que seja um jogador ruim, é porque ele não está numa fase boa. É, porque ele realmente é um jogador de novo. A torcida está cobrando a saída dele do ataque do Bahia. A torcida está cobrando. Então, a torcida está sonhando com um ataque do Bahia com Jobson e Lulinha. Lulinha está jogando muito. Será que ele vai tirar a Lulinha? Mas ele tem um salutar problema para resolver. O técnico René Simões, como ele é inteligente, ele é didático, ele pode resolver isso. Bastante didático, né? Agora, o que me chateia aqui, o que o torcedor me disse ontem, que eu acho que você vai rir, o telespectador também. O torcedor disse ontem, chutando a bola no nosso programa lá na Rádio Sociedade, que Bahia e Vitória contratam, 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 ninguém joga. Aí disse que é igualzinho você comprar aparelho de celular na passarela da rodoviária. Leva mais ou menos um mês para ver se está funcionando. É a mesma coisa aqui na Bahia. É um problema que não é de hoje, né, meu amigo? Vamos falar do Vitória agora. Vamos falar do Rubro, que tem sexta-feira um adversário para pegar ou um general, Duque de Caxias, ou então um colégio para sair do analfabetismo. É, ou o outro vai ter que ver o que vai sair. Vitória pelo menos apresenta um reforço estrangeiro para o ataque, né? E o treinador Geninho já preparou algumas mudanças para enfrentar o Duque de Caxias no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. Vamos ver o que Vitória está aprontando para mudar essa maré. Depois de duas derrotas seguidas, o Vitória trabalha para virar o jogo. Na sexta-feira passada, o Leão perdeu dentro de casa para o Guarani por 1 a 0. No primeiro coletivo da semana, a equipe treinou pensando na reabilitação. O técnico Geninho deu pistas sobre possíveis mudanças. Na lateral esquerda, Fernandinho estava entre os titulares. No meio campo, Zé Luiz e o novato Rodrigo Mancha. Na zaga, Maurício substituiu Léo Fortunato. Nesta segunda-feira, um dos novos reforços, o jogador Edu, já participou dos treinos físicos pela manhã e também fez teste de esforço. Quem também já está na capital baiana é o uruguaio Pablo Pereira, que vem do esporte de Recife a convite do técnico Geninho. Acho que minha característica é ser um jogador centroavante forte, de área, muita raça. Me caracteriza o meu jogo de muita raça, deixar tudo no campo do jogo. E também por uma parte técnica, para jogar também. Me caracterizo mais pelo jogo aéreo. E, bom, reunindo toda essa característica, sumando minha vontade, espero jogar muito aqui para levar o equipe para a primeira divisão. Eu também espero que ele jogue muito para botar o time na primeira divisão. A gente é acostumado, né, com viafra. Mas ele chegou aqui, falando que tinha um apelido. Tem um apelido, ele? Sim. Qual é o apelido? É, Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Por quê? Bate? Aí o repórter perguntou a ele, mas por que Muhammad Ali? Ah, quando eu passei no Chile e tal, jogando lá no Chile, me botaram esse apelido, mas eu prefiro que me chame de Pablo Pereira. Ah, mas como eu não sou preconceituoso, vou esperar jogar. Se bem que no futebol da Bahia, quem deu sorte com esse tipo de contratação foi o Paulo Carneto, trouxe Aristides Sábado, trouxe outros jogadores que fizeram nome no Esporte Clube Vitória. Pete Covite também. Pete Covite, um grande nome. Começou aqui no Vitória? Dá licença. Poderia até fazer uma despedida aqui, fez uma despedida no Flamengo, mas poderia eu fazer uma despedida aqui para a oficina do Vitória? Ah, merecida a despedida mesmo. Grande astro do Vitória. Grande, grande. Jogou muito. Então, eu como eu não sou preconceituoso, vou esperar o Pablo Pereira mostrar o seu fútbol. Tem que mostrar mesmo, porque está precisando muito, né? Tem que correr atrás aqui, tem que mostrar. Agora, você acha que vai ser um jogo mais difícil para o Bahia ou mais difícil para o Vitória? Ah, muito mais difícil para o Bahia. Atlético Mineiro em casa, né? O Bahia está com uma responsabilidade, Adriana, que você nem pensa. Porque se o Bahia perder esse jogo para o Atlético Mineiro, olha, você imagina que a torcida acredita tanto no Bahia que já foram vendidos mais de 13 mil igrejas. Ah, mas venceu o Corinthians quando o Corinthians estava invicto na segunda divisão. Vai vencer também? Tem que falar na fé. Mas isso é passado, querida. Não, mas não tem problema. Não, mas ficou lá para trás. Mas hoje o torcedor do Bahia, o que mais vive é desse passado glorioso, para ver se impulsiona, né? Eles dizem, ah, eles falam muito em duas estrelas e eu sempre digo assim, ah, mas lá no céu tem milhões de estrelas, mas ninguém quer ir lá morrer. Vai ir lá pegar a estrela. Você está entendendo? Essa coisa do Bahia. Mas é muito mais difícil o Bahia jogar contra o Atlético Mineiro do que o Vitória contra o Duque de Caxias. Exato. O Atlético Mineiro está um time montado hoje, assim. Eu sei que tem muita gente que questiona, né? Está todo mundo começando, início de campeonato, nada está muito montado. Mas o Atlético Mineiro, na sua opinião, está bem esquematizado? Está um time pronto? Vai ter um jogo, agora me passou, no HD aqui, que ele joga nesse meio de semana aí, um jogo antecipado. Tá. Dentro da tabela, me parece que o Atlético Mineiro é Santos, se não me engano, né? Aí é porque o Santos está na final de Libertadores, aí essa coisa toda. Mas tem um jogo do Atlético aí, me desculpe, o senhor disse que me passou agora o adversário. O Atlético pode chegar aqui domingo como líder. Ele hoje é o terceiro da Série A, o terceiro classificado. Pode chegar aqui domingo como líder, aí vai dificultar as coisas. Com moral, né? Para a equipe do Bahia. Agora, o ruim do Vitória que vai jogar lá em Mesquita, o campinho desse tamanho, cheio de, parece até campo de golfe, cheio de buraquinhos. Mas tem que enfrentar isso. Foi para a Série D porque quis. Vamos despedir dele. Mas amanhã eu quero falar um pouquinho dos times do interior. Amanhã eu quero saber do seguinte. Do seu Vitória da Conquista? Não só. O Bahia de Feira... Você está preparando para a Série D e o seu Vitória da Conquista também. Não conta nada agora, não. Amanhã me traga detalhes, tá bom? Eu trago detalhes para você agora. Você vem falando do esporte. Amanhã, porque inclusive, né? Todo mundo fala, pô, ganha o campeonato. Lembra do time, né? De Leos, né? O Colo-Colo. É verdade. Venceu Vitória e depois morreu com o time. Não, ele está se preparando para a Série D. Amanhã eu trago detalhes para você, como trago também do seu Vitória da Conquista. Amanhã. Porque já saiu o adversário dele, hein? Amanhã. Bate a mão aqui. Tá bom. Vá com Deus. Boa terça-feira. Olha o machete que eu trago a mão. Escute o meu grito, que não é de guerra. Fui. Silvio Mendes, com toda alegria, falando do nosso esporte. Vamos falar agora daquele companheiro de todas as manhãs. Sabe quem? Eu amo esse meu companheiro. Eu amo. Eu sou louca. Tô falando do pãozinho francês. O nosso repórter, Diego Barros, foi até uma padaria, nem trouxe um pãozinho pra gente, mas foi lá. Mostrou como é que acontece o processo de fabricação dos pães. Esse processo começa bem cedinho, bem no meio da madrugada. Você sabia? Veja aí. Ele faz parte da rotina dos brasileiros. Todas as manhãs está na mesa. De quem eu estou falando? Do pãozinho. Eu estou aqui numa padaria de Salvador e a gente vai acompanhar como é feito todo esse processo, da fabricação até a venda. Começam quatro da manhã. Quatro da manhã. A padaria começa muito cedo. Então, a gente tem que aguentar essa jornada. E a vendagem, como é? Dá pra ter um bom lucro vendendo pão? Sim. Com organização, planejamento, motivação dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. E cativando nossos clientes, nós conseguimos uma boa venda. Falando em clientes, vamos aproveitar agora pra chamá-los para assistir essa reportagem. Não é mesmo? Ok. Perfeito. A padaria está à disposição de vocês. Quem vai nos mostrar o passo a passo da fabricação do pão é Ari. Ele é ajudante de padeiro há dois anos e vai explicar cada detalhe. A gente vai preparar 20 kg de massa, de pão de sal. Eu utilizo a banha, 200 gramas de banha, 400 gramas de sal, 400 gramas de fermento, um pouco de óleo. Não valei mais 30 gramas de óleo. Mais 15 gramas de rico. Farinha. Ingredientes separados, hora de fazer a massa. Alguns minutinhos depois, a massa do pão já está pronta. E agora nós vamos para a próxima etapa. Vai ser tirada a massa daqui, de onde ela foi batida. E vai agora para aquela máquina de lá, que é chamada de cilindro. Aqui, a massa do pão vai ficar mais uniforme, já que ela vai ser misturada, vai passar aí por um rolo. Agora sim, a massa do pão está preparada. Próxima etapa, o corte. Depois, vem a modelagem. Em seguida, a massa é colocada nesta assadeira, para descansar na estufa. Sete horas depois, olha ela aí, pronta para ir ao forno. A temperatura é de 230 graus Celsius. 15 minutos depois, hum, ele está pronto e bem quentinho. Do forno, direto para o balcão da padaria. Agora o pãozinho vai ser arrumado, colocado aqui na prateleira, para daqui a pouco, quando a padaria abrir, os clientes começarem a comprar o cacetinho ou o pão francês. Aqui tem pão de leite, de milho, doce, de todos os tipos. De acordo com a Associação de Proprietários de Padaria, cada brasileiro come em média 27 quilos de pão por ano. E claro, todo mundo sabe onde ele faz o maior sucesso, não é? Na mesa. E qual o acompanhamento? Café com leite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.